Nesse vídeo vou te mostrar como fazer um kit maravilhoso com três itens utilizando apenas esses dois pedaços de madeiras para fazê-los. Olá eu sou o Alisson seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Espaço do Arteiro aqui são postados vídeos novos semanalmente sempre com conteúdo sobre marcenaria criativa se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas postagens e lembre-se que o compartilhamento do vídeo é muito importante para que eu possa seguir trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal a madeira que será utilizada nesse projeto é cedrinho aqui temos um pedaço de caibro que mede 5,5 por 7 e tem um pouco mais de 50 centímetros de comprimento também vou utilizar esse pedaço de tábua ele mede 7 centímetros por 2,5 e tem 65 centímetros de comprimento aqui na serra de bancada desse pedaço vou tirar duas partes com 27 milímetros milímetros de largura cada já essa parte cortarei dos dois lados para que ela fique no esquadro e no final ela ficará com 52 milímetros de largura através do desengrosso deixarei todas as peças quadradas essas deixarei cada lado com 25 milímetros e esta com 50 milímetros no próximo passo vou fazer algumas marcações nessa parte já deixei ajustado na marca de 100 milímetros ou 10 centímetros e vou marcar assim com o esquadro vou traçar uma linha a partir da marcação que foi feita vou marcar 83 milímetros essa peça deverá ter 80 milímetros como vou fazer o corte na serra de bancada o meu disco tem quase 3 milímetros então vou deixar essa medida a mais aqui também vou traçar uma linha agora vou virar a peça essa parte que está com marcas de pregos não utilizarei então começarei novamente nessa ponta aqui vou fazer a marcação com 80 milímetros ou 8 centímetros a partir dela marcaria 83 milímetros também sempre traçando a linha de lado a lado a partir dessa linha marcaria 83 milímetros novamente desse pedaço vou fazer 5 peças uma com 10 centímetros e as outras 4 com 8 centímetros cada agora utilizando a régua vou fazer marcações com 25 milímetros ou 2 centímetros e meio farei a marcação mais ou menos ao centro dela farei o mesmo nas outras também com o esquadro combinado posicionado na marca de 25 milímetros que é a metade da largura da peça farei a marcação no sentido contrário em todas elas onde foram feitas as marcações vou furar utilizando a furadeira manual e essa broca forstner de 25 milímetros a profundidade deixarei com algo em torno de 15 milímetros fiz a marcação da broca com um pedaço de fita crepe para saber até onde devo furar tentarei fazer as furações do ângulo de 90 graus o ideal para fazer esse trabalho seria o uso de uma furadeira de bancada como eu não tenho vou improvisar com essa mesmo somente depois de fazer as furações percebi que cometi um erro ao marcar esses três pontos eu deveria ter descontado os três milímetros do disco da serra como eu não fiz isso vou fazer o corte antes da linha o que tornará todas as peças 3 milímetros menores essa ficará com 97 milímetros e essas outras ficarão todas com 77 milímetros nessa primeira não farei alterações mas nessas outras marcarei os 77 milímetros a partir dessa linha utilizando a tupia com essa fresa para quebra de cantos de 30 milímetros vou arredondar todas as quinas das três partes essas duas tentei deixar o mais redondo possível porém em uma delas deixei com esse detalhe depois você entenderá porquê agora vou fazer alguns cortes nessa peça na serra de bancada então ok 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 Música Nessa parte, aqui onde ficou com esse detalhe, cortarei com 14 centímetros de comprimento. Música O pedaço que sobrou, vou cortar com 48 centímetros. Música E esse último cortarei com 63 centímetros. Música Utilizarei novamente a tupia, dessa vez com essa fresa para quebra de cantos de 25 milímetros. E com ela vou arredondar essa parte próximo de onde foi feita a furação. Música A seguir, lixarei tudo utilizando a lixa 150. Música Através do lixamento vou ajustar para que as pontas entrem bem justas nas furações. Música Vou fazer o mesmo com essas duas peças também, nas duas pontas. Música Antes da montagem vou fazer o lixamento manual utilizando essas duas lixas. Primeiro a 320, depois a 360. Música Com o lixamento finalizado começarei a fazer a montagem. Vou pegar essa que é a menor dessas três, que será encaixada nessa que é a maior dessas cinco. Aplicarei a cola nessa parte. Utilizarei o pincel para espalhar bem. Também vou aplicar um pouco da cola nessa parte. E agora já posso encaixá-las. Música Com o esquadro vou me certificar de que a peça está reta. Com o encaixe ok, já posso fazer a limpeza do excesso de cola. Música Vou deixá-la de lado por enquanto. E seguiriei com a montagem. Música Vou aplicar um pouco da cola nessa parte. Música E nessa outra também. Música Agora vou pegar uma dessas e aplicar a cola na ponta. Música Nas duas. Música Começarei encaixando assim. Música E agora vou encaixar essa outra. Cuidando para que elas fiquem no mesmo sentido. Vou colocá-las assim. E fazer o alinhamento. Cuidando para que as duas pontas fiquem bem apoiadas na bancada. Ok. Vou deixá-la de lado por enquanto também. E agora farei a montagem das últimas três peças. Música Com a cola aplicada, já posso encaixá-las também. Música Sempre cuidando para que as duas pontas fiquem muito bem apoiadas. Música Ok, o encaixe está perfeito. Agora já posso fazer a limpeza do excesso de cola também. Música Deixarei assim até que façam a secagem da cola. Depois voltarei para o próximo passo. Bom, a cola já secou um pouco. Agora farei algumas marcações e furações que servirão para fixar os itens na parede. Já deixei ajustado no esquadro combinado 25 milímetros. E vou fazer a marcação assim. Desse lado. E desse lado também. Vou repetir isso nessas outras também. Nos dois lados. Música Nesses pontos vou furar utilizando a mesma broca Forstner de 25 milímetros. A profundidade deixarei com um pouco mais de 3 centímetros. Música Essas furações foram necessárias para que fosse possível fazer a fixação do item na parede sem que ficassem parafusos expostos. Também vou usar esses taruguinhos de madeira. Eles têm exatamente 25 milímetros de diâmetro e tem um furo bem ao centro. Eles serão presos na parede e depois essa peça será encaixada neles. Dessa forma. Bom, resta agora fazer a pintura do item. Para isso vou utilizar esse verniz PU alto brilho que utiliza o catalisador para fazer a secagem. A aplicação vou fazer com esse pulverizador elétrico como já é de costume aqui no canal. Caso você queira aprender mais sobre marcenaria ou algumas outras formas de fazer renda, eu deixarei os links para os melhores cursos na descrição e no primeiro comentário fixado. Assim como eu deixarei os links para os mesmos modelos de equipamentos que eu utilizo. Bom pessoal, aqui está o projeto concluído. O projeto trata-se de um kit de acessórios para banheiro, com suporte para toalhas de rosto e de banho e também para papel higiênico. Acredito que um kit como esse possa ser comercializado por valores que ficam próximos a R$ 180,00. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas postagens. E se você quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com amigos. Isso me ajudará muito para que eu possa seguir trazendo mais e mais conteúdos como esse aqui para você. Não esqueça de comentar dizendo o que você achou desse projeto. Terei o maior prazer em responder. Obrigado por assistir e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho